Em manifesto, entidades que representam a advocacia paulista dizem que o Supremo Tribunal Federal está legislando e se desentendendo demais. O texto foi divulgado na manhã desta quarta-feira na sede da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Um dos representantes das entidades que tomou a palavra foi o constitucionalista Ives Gandra da Silva Martins, presidente do Conselho Superior de Direito da Fê Comércio, ele diz que não é papel do STF legislar. Não para atacar o Supremo, mas para lembrar-lhes qual é a sua função, para lembrar os iminentes ministros que não são legisladores. Foram eleitos por um homem só e não por 140 milhões de brasileiros. O pior dos congressos eleitos por 140 milhões é melhor que o melhor do Supremo em matéria legislativa. É para alertá-los que eles não podem ser legisladores, que eles não podem substituir, que não podem mudar em função das pressões populares. O texto chama a atenção também para os constantes desentendimentos que têm acontecido no plenário do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos da Costa, diz que essa não é a postura esperada dos integrantes da Suprema Corte. Eles são responsáveis pela nossa pacificação e não podem se deixar levar pela paixão da argumentação. Não é papel do ministro Supremo servir como o porta-voz das paixões. O papel do Supremo Tribunal Federal é servir como guardião da serenidade, da urbanidade e do respeito à liturgia. O texto divulgado nesta quarta-feira conta com as assinaturas de 12 entidades ligadas à advocacia no Estado de São Paulo. Professor Marco Antônio Vila. Bem, urbanidade é difícil encontrar no Supremo Tribunal Federal. Volto a dizer, porque tem de citar, Folha de São Paulo, de hoje, página A12. Olha a urbanidade do ministro lulista chamado Gilmar Mendes, que hoje é um dos maiores defensores do Lula. Porque tudo se resume ao Lula. Tudo, tudo. Não pense que é por causa do seu direito, ouvinte, do meu direito, do nosso direito. Isso é absolutamente secundário. Eles não estão nem aí conosco. Eles querem proteger o Luiz Inácio Lula. Por quê? Ao protegê-lo, protege por tabela, por efeito multiplicador, toda a elite política. Grande parte dela corrupta. E tudo que gira como satélites em torno dessa elite política. Parte da elite empresarial, parte corrupta. E de todos aqueles que lucram com a indústria da corrupção. Mas vamos só lembrar, para vocês verem, o alto nível do Supremo e, implicitamente, desse senhor que está sendo defendido pela fala de ontem, né? Porque é a defesa de Gilmar Mendes também. Gilmar Mendes disse ao jornal Folha de São Paulo, abre aspas, e peço novamente desculpas a todos os ouvintes, mas é palavra, são as palavras de um senhor que é ministro da Suprema Corte. Ao ser perguntado por um repórter da Folha sobre o custo da passagem aérea da viagem a Lisboa. Ele estava ontem, nós mostramos em vídeo, que ele estava flanando por Lisboa numa semana de trabalho. E assim o fará até o início da próxima, pagou por nós, né? Ele continuou recebendo salários com aquele gabinete, com dezenas de assessores, como eu sempre mostro aqui, que eles nunca refutaram, porque são dados os oficiais do próprio site do stf.jus.br. Ou seja, ele, ao ser perguntado sobre a passagem, lembrando que ele não pagou, ele viajou à Fortaleza no casamento da enteada com dinheiro público e não desmentiu, o que foi apresentado até hoje, não desmentiu, ao ser perguntado pelo jornalista sobre a viagem, não à Fortaleza, mas à Lisboa, que por sinal é o roteiro habitual do senhor ministro, né? Ele disse o seguinte, devolva essa pergunta ao seu editor, manda ele enfiar isso na bunda. Ponto. Eu queria que os juristas brasileiros comentassem essa declaração desse Rui Barbosa dos Novos Tempos. desse, para falar o nome do ministro, Rui nunca foi ministro do STF, de um Pedro Lessa, de um Vitor Nunes Leal, para falar de alguns. Isso aqui é ministro? Esse aqui hoje é o maior defensor do Lula e o maior inimigo da Lava Jato. E ele faz questão de demonstrar isso publicamente. A questão toda, e por isso que o dia 3 de abril, às 18 horas, é tão importante. O Brasil ia às ruas, porque o impeachment só ocorreu porque o Brasil foi às ruas. Lembra quantas vezes nós falamos aqui? Era condição sine qua non para ter o impeachment e ir às ruas. Foi assim que ocorreu. Lembra que muitos falavam que não adiantava nada? Vamos esperar 2018, né? Os áudios e os vídeos são uma demonstração inequívoca. Por isso que a internet é bom. Ela mostra ali que não tem conversa. Não adianta querer refazer o passado, né? A questão, portanto, que se coloca é, tem de libertar o Lula. E vão fazer tudo. E no dia 3 de abril, às 18 horas, em todo o Brasil, em São Paulo, na Avenida Paulista, o povo brasileiro começa a dar sua resposta. Mas escreva para os ministros do STF, é importante. Escreva de forma educada, não na linguagem Gilmar Mendes. Isso aqui é linguagem que não é de ministro. Isso é de butiquim. Após a 12ª cerveja e tal, né? Escreva educadamente, peça que eles, lembre que eles são funcionários públicos, lembrar que ele nunca teve um voto, ele e os outros 10, são 11 ministros, e que, portanto, colocar um criminoso como Lula na cadeia é condição cíneca ou não para paz. Nós só teremos paz, isso é importante, quando o Lula for preso. Eles estão, eles inverteram a questão, dizendo que o Lula solto é sinônimo de paz. Não, o Lula solto é sinônimo de guerra. A paz é Lula na cadeia. Bom, voltamos à matéria que era sobre o Supremo Tribunal estar legislando. Essa é a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil e vários juristas, inclusive o grande constitucionalista Ives Gandra Martins, que em vários escritos tem constatado essa questão. Por exemplo, numa crônica que fez no Diário da Justiça, Ives Granda relata a respeito do protagonismo inaceitável de promover invasão de competências parlamentares, apesar de proibidos de assim atuar até mesmo nas inconstitucionais omissões legislativas. A Constituição permite que o Supremo atue ao pedido de uma parte quando há omissão da lei. Mas isso é um caso excepcional, e não para construir a própria lei. Isso é função do Parlamento, que é eleito para isso. Tal ativismo, diz o Ives Gandra, tem gerado insegurança jurídica. Completamente. Embora eleitos pelos povos, os magistrados têm legislado como fizeram e não respeitam o artigo 53, parágrafo 5, terceiro da Constituição, por exemplo, na prisão de Delcio de Amaral e Eduardo Cunha. Ele prendeu o senador da República, o Supremo Tribunal, à margem do Parlamento, ao tornarem os acusados passíveis de prisão nas decisões de segunda instância, que é isso que está sendo debatido, é uma das críticas de Ives Gandra Martins, ferindo, portanto, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República, que eu também tenho citado várias vezes. ao criarem uma outra hipótese de união estável, além da união de homem e mulher, e ter determinado que primitivo, que candidato derrotado tenha assumido 100 eleições, ferindo o artigo 81 da Constituição. e vivemos, pois, diz Ives Gandra, num estado gelatinoso de direito, em que todos patinam e em que uma mera alegação sem prova material pode macular a imagem de qualquer pessoa em violência ao inciso 10 do artigo 5º da Constituição. Enfim, o mundo do direito do Brasil está se levantando contra a atuação política e contra a lege do Supremo Tribunal Federal.